Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Vai pra dentro, sua aberração. A CIDADE NO BRASIL 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 FIGHT A CIDADE NO BRASIL Como você deseja Você pode um te a mim Credo Que serai uma ótima esca Para minha praia Vamos! 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 Não, não! Round 1 Fight Round 2 Fight visão vc 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 E aí? Você não é só uma mulher, entendeu? Ok Eu vou te permitir venha comigo E aí Mas você deve estar pronta Sim, eu sei Mas eu não me enganei porque eu decidi Tá cara Bem Era o que eu queria senti Não acredito que você pode me derrubar Quero que você pode me derrubar A melhor que eu quero A melhor que você tenha A melhor que você pode me derrubar A melhor que você pode me derrubar Fight K.O. Round 2 Fight K.O. You win K.O. 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 Eu não sei... Só assim... Foi engraçado... E você mereceu... Para ter sido tão... Você... Não se preocupe, não! Você também vai me derrubar! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.